Música Chega, chega, eu não aguento mais ser um verdadeiro cristão, isso é tão difícil, nada acontece como eu penso que vai acontecer, calma, espera aí, eu amo ser meu Senhor Mas, às vezes parece que só eu amo meu ministério, só eu quero me entregar de verdade, a frieza das pessoas me desmotivam, chega, não, 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 eu vou viver a minha vida, eu chave um monte de tanta coisa para me entregar por pessoas que não valorizam nada Meu amor, eu não permiti você morrer de verdade, na verdade eu apenas escondi você, pois eu imaginava que um dia iria precisar te rever novamente Vamos lá Chegou o momento Meus sonhos Aqui Vamos lá Meus projetos Vem aqui, vem aqui Isso Legal Minhas vontades Vem aqui Vem, vem, vem Isso Isso Meus desejos Isso Muito bom Vem Vem Ah Isso Meus desejos Meus desejos Muito bom Isso 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 é um pouquinho cansativo Vamos lá Minhas conquistas Vem cá Isso No Tudo Ah Isso Estou abatidos. O que eu acho que eu preciso é me perguntar vocês. Vamos lá. Vem cá. Vamos comer um pouquinho. É isso aí. A comida será... Leitura da palavra... Não, não, não é. Você não gosta muito. Oração... Não, não é. Você nunca gostou de ir assim. Vamos lá. Jejum. Também. Então, vamos ver aqui o que te alimenta de verdade. Vamos lá. Já sei. Esse aqui você vai adorar, cara. Um novo relacionamento. Aliás, ficar sozinha é horrível. Vamos comer. Toma. Um novo relacionamento. Que delícia. Próxima coisa. Bastante distrações. Aliás, eu preciso esfriar minha cabeça e muita coisa na minha cabeça. E às vezes, parece que eu vou pirar. Distrações. A melhor coisa. Vamos lá. É bem gostoso mesmo. Mais uma coisinha. Eu acho que isso já vai ser suficiente para deixar vocês bem fortes. Sentar na roda dos ex-carnecedores. Que delícia. Na verdade, eles sempre serão os meus amigos de verdade. Pois não apontam meus erros. Toma. Come, Caio. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. O Senhor precisa entender. Muda tudo aqui. Transforma em mim. Não quero mais chamar o ar. Dizendo que eu vou mudar. Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar. Todo dia é um mundo que eu me desviar. Estou contando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha cara. Senhor. Senhor. O meu desejo não posso mais deixar. O meu sonho não posso mais sonhar. O meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso você morrer, morrer, morrer. Morrer, morrer, morrer. Morrer, morrer, morrer. Morrer, morrer, morrer. Vem, 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 vem É poder chegar em mesmo Espírito Santo, Espírito de Deus Vem que eu canto teu coração Conteste-me, conteste-me Conteste-me, conteste-me, do mal Espírito Santo, Espírito de Deus Que eu cheguei a mudar o meu coração Conteste-me, conteste-me Conteste-me, conteste-me, do mal Preciso correr Na hora em ver 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 Na hora em ver